Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática, estamos aí no projeto Distribuir o Enem 2021, prova de segunda aplicação, prova azul dia 2, questão 176, e essa aí diz o seguinte É uma bonitinha questão, né? Cheio de quadrinho aí, tem pinta de ser questão de sequência lógica, né? Vamos ver, coloquei uma pizza no forno às 8 horas da manhã, momento que o cachorro saiu para o quintal Vamos fazer uma linha de tempo aqui, né? Então tudo começou o que? Às 8 da manhã? Às 8 da manhã, o que aconteceu? Pizza, mais o cachorro, o dog saindo, fazer assim, beleza? Beleza? São cinco quadros diferentes, vamos fazer esse aí com colorido Após 15 minutos, o telefone tocou, então às 8 e 15 O telefone tocou E eu atendi, então ficou 4 minutos conversando, então de 8 e 15 a 8 e 19, telefone Sou de bola, então marquei 15 minutos depois Telefone Ah, lembrei, cinco minutos antes do telefone tocar, aqui ó, a sequência Ainda bem que eu deixei um espaço aqui, né? Ah, lembrei, cinco minutos antes do telefone tocar, o vizinho O telefone tocou às 8 e 10, 8 e 15, então às 8 e 10, o vizinho Tocou a companhia, e eu disse que ia pegar uma com corremenda do correio Então cinco minutos antes, vizinho Pedir para que ele pegasse a minha também, nossa conversa demorou três minutos Então até 8 e 13 E após 30 minutos ele voltou com a encomenda Ô, vizinho maneiro, hein? Ó, parece até o Alcemar aqui Um abraço aí, Alcemar, bom ter um vizinho maneiro, né? Então, agora cuidado aqui, nossa conversa demorou três minutos E 30 minutos depois ele voltou com a encomenda 30 minutos após o quê? 30 minutos após a conversa ter terminado Então isso aqui vai ser 8 e 43 Nessa conversa ele voltou com a encomenda Eu abri a porta para atendê-lo quando o cachorro aproveitou para entrar na casa Então, ó, vizinho Mais encomenda Mais o cachorro voltando para casa Aconteceu um montão de coisa aí Legal? São cinco quadros, deve acontecer mais alguma coisa Vamos ver mais adiante Eu abri a porta para atendê-lo, o cachorro A conversa durou apenas dois minutos Ainda tem um coisinho aqui, né? Dizer quanto tempo demorou a conversa Foi dois minutos, então até 8 e 45 Agora chegamos no novo evento Mas a pizza não queimou Ah, ainda bem Porque tinha tirado 15 minutos antes de me despedir do vizinho Despediu aqui, ó, 8 e 45 Então, 15 minutos antes 8 e 30 Pizza Né? Pizza É... Tirando Legal? Agora vamos colocar isso aí em ordem, né? Provavelmente é essa aqui O que a questão pede A ordem cronológica Das ações realizadas no texto São relativamente são Do tempo perco, transcorrido Pela sequência dos quadros, né? O que aconteceu primeiro? Um... Você colocou Pizza E o cachorro saiu Ó, pizza está aqui, ó Aqui no 2 e no 5 Deixa eu pegar aqui o... Deixa eu pegar aqui o azul Pizza aqui, está 2 e no 5 Mas a informação a mais é que o dog pulou fora Então, esse 5 é a primeira coisa que aconteceu Legal? Então, 8 e 10 Vizinho Então, vamos ver aqui Onde é que está o vizinho O vizinho está aqui, ó No 4 E o vizinho está aqui no 1 Vizinho aparece duas vezes, né? Noite 10 e noite 43 Mas aqui Também tem que aparecer o cachorro no final É o vizinho sozinho O vizinho sozinho está no 4 Então, 5 e 4 Já dá para eliminar alguma coisa? Dá para eliminar esse, esse e esse A resposta só pode ser letra D ou letra E De qualquer forma O próximo é 3 Vou até colocar aqui já O próximo é necessariamente 3 Está aqui, ó Que é a hora que o telefone toca Deixa eu ver Está aqui, ó O telefone Show de bola E o próximo é aqui Tirou a pizza Tirou a pizza Tirou a pizza Vai aparecer só o cara com a pizza Pode ser o 2 ou o 1 Ó Tirou a pizza No 2 2 Só sobrou o 1, né? O 1 É qual? O 1 é o vizinho junto com o cachorro Tá? Qual cor? Para manter tudo bonitinho em roxo Então, ficou 5, 4, 3, 2, 1 Letra E De Olha, linda a questão Linda, 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 linda E primor de questão Olha Vai direto para a playlist de raciocínio lógico Bem, é isso Aqui a gente tem aula todo santo dia Deixa o like aí Compartilha com os amigos se gostam do trabalho Com os inimigos se não gostam tanto assim Mas principalmente Dá uma olhada lá no drive Na descrição do canal Que tem um montão de recursos para ajudar E no mais Aquele enorme abraço E no mais